fala galera firmeza chapaques aqui trazer mais vídeo bom galera mais um episódio aqui do mta se vocês curtem bastante então deixa muito like e compartilhe seus amigos que show quem tá participando aqui do vídeo é o alan dá um salve ala é isso aí não faz assim é isso aí galera é se você quer participar desse rolezinho também, que tem mais gente aqui, ó tem o Kleber chegando, tem o Marcelo tem o R7 Boy, tem o Macro e o Wanted, como que eles vieram aqui, mano, é só você curtir a página do canal que tá aí na descrição, ou me seguir no Instagram certo? Lá eu faço uma publicação que do dia que eu vou estar gravando, e vocês podem colar e participar junto com nós, fechou? E o rolê de hoje foi o Jetta, eu vi no vídeo anterior tá ligado? E até o momento o comentário do parceiro lá tava com mais like, que era pedindo o Jetta, agora não vou lembrar o nome do cara, mas ele tá ligado que é pra eles, demorou mano? Então tá aí, ó, Jatão Chavo do bagulho e saca só, socado na fixa não é suspensão a ars daqui, isso daqui é fixa mesmo, certo? Com os aros 17 pintado de laranja, e mano, tá pesado, hein? Interior caramelado, bagulho e chave o que você achou, Alan? Carro de boyzão, hein? Da hora, né mano? Deixa eu ativar aqui nossa telinha aqui, vamos pro rolêzão então, mano? Vambora Vambora, vamos curtir um sertanejo aqui, galera, vamos ligar um sertanejo brabo aqui, ó, mas depois eu vou pôr o funkzão brabo, né? Cês tá ligado, né? Ó, o Wanted já entrou aí pra nós dar aquela chaveada Vambora, vambora, vambora Vambora, boy, vambora Então, eu tenho que ver se vai ter som, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ó, ó, ah, lógico que tem, fi tá atirando, meu Ó, pancada, fi, só o sertanejo cabuloso, hein? Olha o patrão aí de BMW, ó Cê é louco, hein? Sempre tem os carabóizão, né mano? Olha o... Ih, alguém tá atirando nós aqui, vamos sair fora, vixi Meteram bala em mim aqui, hein? Vamos sair fora, vamos sair fora Vamos sair fora daqui, senão vai tomar uma pipoca, hein galera? Vambora Aê, vamos dar de boinha agora aqui Essa música é da hora, ó Essa música é da hora, se liga, ó Fim de semana é TCC Já tá tudo organizado Tudo cerveja, churrasco Essa música é pesada, mas vamos mudar pra aquele pancadão, tá ligado? Vamos pancadão aqui, cês tão ligados que eu curto pancadão, ó Então vai, Saverona, pega aí o jetão, ó Tá escutando? Ó Tá cornetando, hein? Só corneta Olha É, mané Vai, Saverinha, pega nós aí, vamos ver se eu aguento Não vale rir não, hein, fi Ó Ah, mas peraí, o que cê tá fazendo de capacidade dentro do carro? Ah, mano, isso aqui é segurança, né? Tá certo, mano Tem que ter, né? Ó, ó, o Saverinha querendo debater com nós Quer ver? Cola do lado, Savera Vamos escrever aqui Vamos ver Olha lá, não tô assistindo o som da Savera, não, hein? Rádio de filha, vou até escrever aqui, ó Ó Tum, 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 tum Tum, tum, tum Vai se segurando Rádio de filha, ó Pesado, fi, ó E galera, vamos pro fluxo, mano Cê tá ligado qual que é o fluxo, certo? É lá na... Na quebrada do CJ, tá ligado? Que agora é bairro de boys Só que tem boysão lá Só que tem BMW, Ferrari, Lamborghini É só os boys pesados, tá ligado? Tô mandando bem devagarzinho aqui, ó Lentamente Chaveando com o nosso Jetta pra não estragar ele Ó Mais baixo que a Savera Vai raspar tudo aí Raspar tudo Dá nada não, dá nada Ó, saca só Pesado, hein? Ih, cara, agora a Savera É, agora a Savera colocou um sertanejo ali Que ficou mais alto É, eu vou até fechar meu porta-malas aqui, mano Vou até fechar Então vai, se liga agora Se liga a pressão agora, ó Vamos ver Vai fazer silêncio minha música, hein, ó Ó, se liga, se liga Ó, o som dele agora, ó Pega a corneteira aqui, rapaz Ih, rapaz Eita, quase, 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 quase Ufa Vamos pôr outro pancadão aqui Vamos ver se outro pancadão vai Vamos ver Ó, essa foi, hein Vamos ver se ela é alta Parece que o sertanejo dele tá mais alto, né, véi? É, rapaz O sertanejo dele tá, tá bom, mano, hein Tô gostando disso não, hein Rapaz, vamos colar lá pro fluxo, mano Vamos pro fluxo Agora que eu preciso escutar meu som É o Wanted? O Wanted é ele? Acho que é, o Wanted tá aqui com nós É, vamos dar um salve então pra ele aí, ó Salve pro Wanted, cara Salve pra todo mundo que tá participando aqui do vídeo, ó Salve pro Macro Salve pro Rian Salve pro Marcelo Salve pro Boy aí, ó Tamo junto, hein, rapaz Ah, vamos passar de ladinho na salveira aqui, ó Salveira não Com jetta na lombada Vamos passar devagarzinho aqui, ó Ih, ó, tem bandido na área aí Ó, toma cuidado com É, tô vendo ali Toma cuidado com esses bandidão aí, hein Ó, ó, vamos ver, hein Trocar de música aqui, ó Vamos ver se o bagulho eu bater agora Vamos ver Vai lá, pancadão Vamos ver se tá com pancadão aqui ou não tá nada Ih, rapaz Acabou a pilha aí Eu tô achando que o CD que eu coloquei tá arriscado, tá ligado? Ih, rapaz Aqui, ó Eu ainda usa CD, cara, né Eu tô no CD, mano Vamos ver isso aí, ó Que música é essa? É a música Pega No Fly Ah, não Vou pôr outra que isso aí não vou gostar, não Aí, agora vai Vai chegar pesado, hein Chegando aqui no fluxo, hein, galera, ó Vamos passar de ladinho aqui Ih, ó, 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 ó Mas deu uma, mas deu uma, é, deu uma cutucada ali Vamos ver Ó o fluxo aqui, ó os caras curtindo rap Olha, vamos parar ali naquela casinha, aquela casinha dá pra fazer a quebrada, hein Vamos lá, vamos lá, é Pera aí, parar de ladinho aqui, mano Pera, calma 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 Agora vai, hein Vamos pra outra ação de entreia pra cada hora aqui Aí, ó, ó, agora vai, hein Ó, tá quase tolando, mas o carro vai, pô Aê, para que é assim, ó Vem aqui dentro não Vem aqui do lado de fora aqui, ó Aê, moleque Vamos dar aquele rolêzão pelo site ali pra ver os carros, mano Vamos lá, vamos lá Vamos embora Deixa o carro bater no somzão, hein, cabuloso Só que eu quero dançar em cima do carro de alguém aí Então vai aqui nessa aveninha aí, ó Olha que da hora, rapaziada Saverona Quadrada G5 Bolona Mais uma quadradona chave do bagulho, saca só Pesada, moleque O que mais também aqui? Ó o Cruze aqui, que eu não dei um rolêzão ontem, mano Olha que chave Caralho, cheio de nego, velho Isso é louco Esse cara tá traficante Olha esse goleto aqui, maluco Rapaz, olha esse goleto Chegou um ponto tijete aí, hein Eu tô vendo aqui Mas olha esse goleto aqui, que chave, mano Olha isso Caralho, tio Eita, pregado aí, fiote Ui Três falantão monstro 442 Twitter Esse daqui tá monstro, hein, ó Chave do bagulho Chebetão ali no fundo O não também Cê é louco, maluco Pesado, hein, fi É, rapaz O bagulho é que tá frenético, hein Vamos pra outra quebrada aí, ó Tem outra quebrada que tá fixo, hein Vambora, vambora, vambora Vamos te dar aqui Vamos entrar aqui no bagulho Entra aí Agora Deixa eu fazer um negócio aqui Vamos pra outra musiquinha, mano Essas músicas aqui já tá meio pá Tá ligado? Cadê? Bota um... Um axé Ó, vou pôr um made in roça Ó, made in roça, hein Made in roça, não Made in roça Made in roça Ó Só o pancadão, hein, fi É, mano Esse que é só Que o atacbot Tukutukutum A gelina aqui tá barata, hein Não Tá baratinho Mas é bastante até o talo, fi Aí sim Ih, acabou a bateria do rádio É, eu coloquei outro CD riscado aqui Pera aí Ih, rapaz Bota um bluetooth aí, caralho Mano Eu tô com um somzão Mas tá ligado, né Ó, ó Agora vai, hein Aí sim Pesado, moleque Vamos que eu colar ali no outro fluco Ixi, tá raspando tudo aqui E galera, eu tô achando que eu vou rebaixar mais meu carro Pera aí, deixa eu baixar mais um golinho aqui, mano Pera aí Não, não Vou baixar mais um golinho Vamos ver o que acontece aqui Pera aí Suspensão Ó, ó, ó Não quis baixar mais não Mas nós dá força pra baixar Pera aí Nós dá força aqui, ó Pera Ó, ó Ixi, rapaz Agora o bicho vai ficar louco, hein, mano Agora o bicho vai ficar louco Agora ela desbuga aqui assim, ó Ó Ixi, agora ficou louco, hein, mano Pera aí Joga mais um pouquinho pra dentro aqui Olha, olha Agora o bagulho tá indo Nossa senhora Raspa tudo, moleques Mano, é assim que eu gosto, tá ligado Eu curto que sai no... Ixi, pegou fogo lá na frente, tá vendo Falei que eu tô falando Não, mas é outro carro lá, ó Soca só É outro aí que rebaixou Caralho, tacaram fogo na quebrada do parça aí, hein, fi Vai se segurando É, mano Eu tô com... Eu preciso jogar esse CD tudo fora aqui Pera aí Vou ver se tem um outro brabo aqui Olha aí na frente aí Ah, eu esqueci, velho Aí sim, ó Só pancandão, hein Aquele jeito, moleque Rei da cachimbinha aí Rei da cachimbinha não tem não, mano Deixa eu ver se tem um rei da cachimbinha aqui Vamos ver Eita porra Ali, bala comendo ali Bala comeu ali, velho Rapaz, toma cuidado com esses malucos aí, ó Vamos pôr um funkzão brabo Vamos começar a tocar o funkzão Ó, agora vai Vambora, vambora Raspando tudo, velho Pesado daquele jeito, mano Olha isso aqui Eita porra É faisca mesmo, velho Você acha que não tem dó? Não tem dó não, velho Mas anda raspando tudo Ó Aquele jeito, mano Pesado, pesado Aí, vamos correr, hein Vamos correr aqui com coragem Ih, lombada Lombada, lombada Vai virar gangorra Vai virar gangorra, será? Vai, mano Vamos ver Pera, vai nada, filho Já tão passa aqui Já tão passa facinho, facinho Ó, mais uma lombada Vamos ver aqui Mete o louco de aerofólio Olha Você é louco, hein Ó, 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 ó Aí Então, galera Vamos finalizar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like fortalecer, tá ligado? Deixa nos comentários Qual carro vocês querem que eu trago aqui No próximo episódio E tamo junto, fechou? Quem participou desse vídeo aqui Foi o Alan E às sete horas, né, Ala? Que é às dezenove Isso, às dezenove horas Demorou Às dezenove horas Pra quem sabe que é dezenove horas Às sete horas Lá no canal do Ala Vai ter o MTA também Demorou? Vai lá e confere Que tá muito bom Demorou, galera? Então é isso aí Um forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo Falou! Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que fazer